Pois é, pessoal, o pessoal da esquerda tá meio preocupado com essas pesquisas, hein? Olha o desespero do cara aqui do radar dizendo que Lula aumentou a vantagem na última pesquisa, apesar dos bilhões despejados por Bolsonaro. Vamos entender por que ele tá errado nessa história aí? Essas notícias foram sugeridas por Joelson 22, Dona Fia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu uma pesquisa nova do BTG-FSP que diz que Lula ampliou a vantagem. Aumentou três pontos de vantagem em relação a Bolsonaro. O Lula subiu, o Bolsonaro ficou estacionado. Qual que é o valor mesmo? Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro ficou estável com 31% das intenções de voto. Então isso daí é pesquisa, olha só. Lula aumentou mesmo com Bolsonaro colocando essa fortuna de bilhões despejados pelo Planalto na economia. Bolsonaro segue amplamente rejeitado e não sei o que lá, né? Só que esse pessoal esquece de um problema bastante sério, que é o seguinte. Esses bilhões que Bolsonaro despejou não chegaram ainda na ponta, né? Não chegaram nos beneficiários do Bolsa Família. A inflação que vai cair agora com o combustível que vai ser anunciada, deflação no próximo mês e inflação certamente menor nos próximos meses, ainda não foi percebida pelas pessoas, né? Então, ou seja, esse é o erro deles aqui. Essas pesquisas, vocês sabem, né? Isso aí é tudo furado, esse negócio, no final das contas. Muito mais interesse deles de querer colocar o Lula na frente, foi o que disse o pessoal do Datafolha que não vai cometer o erro que cometeu em 2018 de botar pesquisas com Bolsonaro na frente. Então você pode esquecer, eles vão tentar, o Datafolha com certeza, outros institutos de pesquisa também vão tentar o máximo que puderem mascarar a vantagem de Bolsonaro nisso daí. Mas o fato é, ontem mesmo saiu outra pesquisa já mostrando uma diminuição significativa. Na XP e PESP, se você olhar aqui a distância, é lógico, a distância aqui ainda está grande, né? Ainda tem 10 pontos de diferença aqui, ou 9 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro. Mas se você observar o andamento das pesquisas, basicamente você vê Bolsonaro seguidamente subindo e Lula parado nesse patamar aqui de 44% não sai disso, né? Então, no final das contas, o que a gente está vendo é, mais uma vez, nessa pesquisa da IPESP e o Bolsonaro recuperando vantagem. Essas são as pesquisas tentando chegar ao mais próximo da realidade que vai ser lá na eleição, né? Então, no final das contas, embora essa pesquisa aqui esteja mostrando um aumento para o Lula, eu sinceramente não confio nisso. E mais do que isso, lembra, isso tudo aqui ainda é antes do efeito principal da inflação e do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil começa a ser pago agora em agosto, já estamos chegando em agosto. A inflação também já vai ser anunciada no dia 15 de agosto, então vamos ter novidades interessantes por aí nesses próximos meses, né? A queda do combustível talvez já tenha pego alguma coisa nisso daqui, por isso Bolsonaro continua subindo aqui e Lula deu uma pequena queda e coisa e tal. Mas o combustível, de fato, é uma coisa que para o povão como um todo não aparece muito claramente, né? Só quem tem carro que acaba percebendo, quem tem carro e moto que acaba percebendo a diferença no preço de combustível. E para quem tem moto, moto gasta tão pouco combustível que no final das contas nem faz tanta diferença assim. Mas para quem tem carro e caminhão é que realmente a coisa machuca mais. Só que essas pessoas, em grande parte, já estão com o Bolsonaro. Então vamos ver como é que isso afeta a inflação que vai vir agora, os números da inflação, e principalmente a questão do Bolsa Família que deve dar uma vantagem para o Bolsonaro, né? E o pessoal da esquerda está assustadíssimo. Porque olha só essa coluna aqui da Vera Magalhães, que fala sobre o teto de Bolsonaro nas pesquisas, né? Então, é muito engraçado, né? Apesar do simples fato de Bolsonaro se manter competitivo diante dos atentados diários que faz ao processo eleitoral, na verdade, o que ela está querendo dizer aqui é assim. Apesar da gente atacar ele o tempo todo, apesar da imprensa meter pau nele, o tempo todo está atacando o cara, apesar disso tudo, ele continua competitivo, né? Competitivo não, continua na frente, a gente sabe que está na frente. Mesmo com os dados da economia real e a gestão da pandemia com cautela e coisa e tal, aí ele mostra que, pô, caramba, isso que a imprensa não entende. Não é por que ela não entende? Ela não entende porque ela está na nova era da informação descentralizada e distribuída. A imprensa, a imprensa tradicional, televisão, jornal, não faz mais tanta diferença assim. Ainda fazem diferença, tá, gente? É ilusão achar que não faz mais nenhuma diferença. Mas fazem muito menos diferença do que fizeram no passado. Rede Globo, ela elegeu o Collor e ela tirou o Collor quando ela quis. Foi só ela querer que ela tirou o cara. E não estou defendendo o Collor, não. O Collor mereceu ser retirado mesmo. Mas não tenha dúvida que ele saiu porque a Globo resolveu tirar ele de lá. Enfim, aí ela conta uma história engraçada sobre 2018, dizendo que em 2018 o pessoal falava que o Bolsonaro tem um teto ali em 20%. Na época ele era candidato sem partido, ainda tinha crescido, chegou a 20% das intenções de voto. Mas o pessoal falava que o teto do Bolsonaro é 20%, não vai passar disso. E a gente sabe como terminou a eleição de 2018. O Bolsonaro ganhou com uma folga significativa em cima do Haddad. E eles falavam assim que também, aí quando teve a facada, não, o teto dele vai ser 30%. O teto vai ser isso e não vai subir mais do que isso e coisa e tal. E de novo agora, eles estão se iludindo com essa história de que não, a rejeição bota o teto de Bolsonaro em 40%. Bolsonaro não vai passar de 40%, então o Lula vai ganhar porque a rejeição e coisa e tal. E eu já falei pra vocês isso aqui e esse pessoal tá se iludindo com esse negócio de rejeição, porque rejeição é uma coisa que... Eu sei, quando eu falo que eu não vou votar no Lula de jeito nenhum, eu realmente quero dizer isso, eu não vou votar no Lula de jeito nenhum. Mas essas pesquisas pegam o pessoal num amplo espectro de certeza sobre o que dizem. Então tem desde a pessoa que realmente não vai votar de jeito nenhum, até aquela pessoa que acha que não vai votar naquele momento, mas que na verdade depois muda de ideia e coisa e tal. E historicamente, rejeição muda mais do que intenção. Ou seja, esse negócio de achar que o candidato pode subir até tanto e não vai subir mais do que isso, porque tem rejeição, é besteira. A intenção de voto muda mais, a rejeição muda mais do que a intenção de voto até. Então não é nenhum teto. Aí estão dizendo agora que o teto agora é 42%, que foi o melhor desempenho no segundo turno, aliás, e que bastou pra ele ganhar a eleição, diga-se de passagem. Então, e aí ele tá preocupado. Não, não podemos pensar desse jeito, Bolsonaro é perigoso. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão se preparando, porque eles sabem que Bolsonaro tá na frente, na verdade. Eles sabem que, à medida que o tempo for passando, vão ter que botar esses números lá. Então eles querem dizer, olha, nos surpreendemos, tá vendo? A gente ficou achando que Bolsonaro tava morto. Olha só como ele surpreendeu e coisa e tal. E, segundo ela, é pra acabar com o vocábulo teto, não falar mais de vocábulo teto pra Bolsonaro. Porque a gente sabe que, no final das contas, meu amigo, Bolsonaro vai muito além do que esse pessoal espera, né? Aí tem outro pessoal aqui já desesperado, já que, Ah, o jingle do Bolsonaro é muito bom e não sei o que lá, como é que é o negócio do jingle? É o capitão do povo, né? O capitão do povo e é muito legal, é bacana o jingle, pega, né? Aí o pessoal tá com medo aqui de não ser igual o Lula lá das eleições de 2002 e coisa e tal, que foi um jingle que fez muito sucesso na época também e coisa e tal. Enfim, aqui tá o ponto que eles colocam, né? Bolsonaro, em 2018, tinha apenas 17 segundos de propaganda eleitoral na época. E o que a gente quer dizer com isso é, no final das contas, não faz diferença nenhuma propaganda eleitoral, isso faz muito pouca diferença. A verdade é essa. A briga vai continuar sendo internet versus mídia tradicional. A internet, basicamente, toda apoia Bolsonaro, no final das contas, tem uma maioria ampla ali. A mídia tradicional apoia Lula. E vai ser isso que a gente vai ver essa disputa. Vamos ver quem tem mais força nessa eleição. Eu tô muito tranquilo que Bolsonaro vai ganhar. E, pessoal, como eu falei pra vocês, né? A partir de agosto eu vou começar a fazer meus comentários políticos exclusivamente lá no Rumble, tá? Então eu vou fazer a chamada aqui. Tem um vídeo muito legal lá no Rumble que eu vou fazer sobre o texto do Maílson da Nóbrega explicando o problema do Lula. Olha só, ele tá colocando ali que esse pessoal do centro, que tá achando que Lula é uma solução pra Bolsonaro, não tá percebendo o problema do Lula, o que que tem lá. Vou falar sobre isso lá no meu vídeo do Rumble, hoje o link tá na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.